Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando e pra você que quer dar uma incrementada, uma turbinada na sua carreira de vlogger, de blogger, né? Vou apresentar hoje pra vocês esse equipamento aqui, ó, da Xiaomi. Xiaomi FIMI Palm Gimbal. Galera, esse equipamento aqui, ele é bem útil, tá? Eu comprei justamente pra dar essa incrementada na minha carreira, na minha produção aqui de vídeos, né? Vocês sabem que eu tenho feito vídeos aí com tomadas exteriores, né? externas, então ele vai me auxiliar pra fazer filmagens de mim aqui, ou então até dos produtos, com aquela passada mais profissional, sabe? Sem balanço, sem tremer a imagem, vai ficar muito top. Mas isso serve pra você levar pra fazer suas viagens, fazer suas fotos e vídeos com seus amigos, você consegue editar. Ele filma também em 4K a 30fps, com uma câmera também de 12 megapixels e uma abertura ultrawide de 128 graus. Ele conta também com uma bateria de 1000 mAh, que vai te render aí uma autonomia aproximada de 240 minutos de vídeo. Ele tem uma tela incorporada aqui no corpo do equipamento de 240 por 240 pixels. Inclusive, é uma tela maior do que a do concorrente direto dele, do DJI Osmo Pocket. É uma tela maior. Ele tem também esse lance da grande angular, da ultrawide de 128 graus, quanto o DJI não tem. E ele tem também um atrativo que vai valer muito mais a pena, que é o preço. É metade do preço esse equipamento aqui do que custa o Osmo Pocket. Então, é metade do valor. Vale muito a pena. Você pode conectar ele pelo Bluetooth ou pelo Wi-Fi direto no seu smartphone, pra você poder ver o que você tá filmando. Você tem todas as opções também que o dispositivo te oferece. Você vai conseguir ver tudo na tela do seu smartphone. Enfim, galera, é um acessório bem completo. O preço dele tá na faixa dos mil reais. Aliás, eu comprei esse aqui pela Banggood, mas não sei por qual motivo a Banggood não tá enviando pelo armazém GWTR pro Brasil esse equipamento aqui, tá? Então, eu vou deixar o link pra vocês do AliExpress. A hora que eu conseguir ir com a Banggood, ou voltar a enviar, ou voltar o estoque dele na Banggood, eu vou atualizar o vídeo e deixo aqui também pra vocês, beleza? Ele faz vídeos aí no formato time-lapse, slow motion de até 8x, modo noite, modo noturno, foto panorâmica. Tudo isso suportado por um gimbal de 3x, que vai trazer pra vocês imagens surreais aí, fantásticas, com estabilização de cinema. Ele tem a função tracking, que é aquele rastreamento que faz, né? Ele identifica o rosto e vai seguindo o rosto. Ele fica com o gimbal parado e a câmera vai movimentando. Você pode também marcar na tela aqui do equipamento um objeto que você queira que ele foque, né? Que ele rastreie. Então aquele objeto quando mexer ou você mexer o gimbal, ele mantém sempre no centro da imagem, tanto a pessoa que você tá rastreando, ou então o objeto. Isso é muito show. Eu já ia me esquecendo aqui também, galera, que eu sou o primeiro brasileiro a apresentar um vídeo desse equipamento aqui pra vocês. Então, já deixe aquele like, que é merecido, né, cara? E se você é novo por aqui, não tá inscrito no canal ainda, se inscreva. E não esqueça de marcar o sininho pra você receber os avisos dos próximos vídeos. Bora lá então, galera. Bom, galera, unboxing, primeiras impressões, primeiro brasileiro do Xiaomi FIMI Palm Gimbal. Partiu! Bom, galera, estamos aqui então com a caixinha do Xiaomi FIMI Palm Gimbal Camera. Que nome, hein? Uma caixinha também bem compacta, tá, gente? Aqui a gente tem imagem só do produto, aqui o nome, né? Aqui a gente tem FIMI.com, a logo da FIMI aqui. E aqui atrás, algumas informações do produto. Tamanho aqui da palma da sua mão, como eu falei pra vocês, ó. Ultra Wide Angle de 128 graus. Um Gimbal de 3 eixos. Filmagem a 4K, 30 fps. Reconhecimento facial pra fazer o tracking. Conexão via Wi-Fi ou Bluetooth direto com o seu smartphone. Uma qualidade de imagem com código H265, que é uma imagem muito top. Modo Story pra você editar e fazer uma montagem de fotos aqui com fundo musical. Tudo direto pelo aplicativo também. Aqui o conteúdo da caixa, que vem o Gimbal, né? O Pocket Zin. Um suporte, não. Um suporte, não. Um protetor da lente aqui, né? Do equipamento. Um cabinho de carregamento. E o manual. E aqui algumas informações também de bateria. Como eu falei pra vocês, 1000 mAh. E algumas outras informações de conexão. Vamos abrir ele aqui agora. Tirar aqui esse lacrezinho. E vamos abrir aqui o equipamento. Ó, bonitinho o negócio, hein, cara. Pequenininho. Vamos tirar ele aqui da caixa. Botar ele aqui de lado. E vamos ver aqui o conteúdo da caixinha. Aqui não tem nada. Como eu falei pra vocês, ó. Somente o cabinho USB tipo C. Pra carregamento numa ponta e na outra ponta USB conexão normal. Aqui o manual dele que tá em chinês. E aqui em inglês, tá? É um manual fácil também. Bem simplesinho. Pra você poder operar o seu gimbal aí de uma forma melhor. Aqui traz um QR Code pra você fazer um download do aplicativo da FIMI. Pra você poder conectar direto nele. A gente já vai fazer também. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E o que vem na caixinha é somente isso. Esse gel silica aqui pra proteger o produto. E somente isso. Uma caixinha bem simplesinha, tá? Agora vamos aqui ao equipamento, gente. Olha o tamanho disso. Olha a pegada dele. É bem pequenininho. Bem compacto, cara. Aqui ele tem a tela. Como eu falei pra vocês, uma resolução de 240x240 pixels. Aqui esse protetor da lente. Vamos retirar ele aqui. Aqui a gente já tem a lente do produto, ó. Da câmera. Aqui embaixo deve ser o botão de ligar. Aqui é o que vai movimentar aqui a câmera, caso você queira. Aqui o microfone. Aqui um ledzinho. Nessa lateral aqui tem a entrada pro cartão microSD. E aqui a entrada pra você conectar aquela cordinha também, né? Pra você pendurar ele, tá? Aqui embaixo, USB tipo C pra carregamento e transferência de dados. Você pode transferir as suas imagens que você capturou pelo USB tipo C também. Isso é bem legal. Aqui nessa lateral ali tem outro microfone. E lembrando, gente, que aqui pela entrada USB tipo C, aqui de baixo, você consegue conectar o microfone de lapela também, tá? Pelo adaptador que não vem com ele. E aqui atrás a gente tem essa rosca de um quarto, né? De polegado pra você conectar um tripé ou algum acessório, fixar ele. Então isso é bem útil também pra quem quer ter um uso mais profissional com ele. E aqui em cima é só a lente mesmo, tá? Você pode ver que ela fica solta assim porque ele tá desligado, ok? Vamos remover essa peliculazinha dele aqui da tela. Opa! Isso é muito bom. E vamos aqui ligar o equipamento agora. Ó, ele já acende. Show, hein? E ele tá dando aqui a mensagem que tá sem cartão de memória. Então você tem que botar um cartão de memória. Eu vou pegar um, colocar aqui e já volto em seguida. Bom, galera, tá aqui já ligado e configurado o meu Xiaomi FIMI Palm Gimbal. E aqui, ó, como é que ele fica estável aqui, tá vendo? Eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Ele mantém aqui, ó. Ele não movimenta, tá? Ó. Isso é muito show. Ele tá fixando no ponto aqui. Isso é muito show. Aqui eu vou mostrar pra vocês algumas configurações na tela dele. E depois a gente vai partir pro aplicativo que eu já instalei e já configurei também, tá certo? Aqui quando a gente puxa de cima pra baixo. Primeira opção aqui, ó. Wi-Fi, que ele já tá ligado ali com o meu aplicativo. Pra você travar aqui o Gimbal. Aqui o Display, se você quer tela cheia ou tela minimizada aqui. Aqui o brilho de tela. Já tá no máximo também, ó. Você tem três estágios aqui. Jogando pro lado, a gente volta aqui. Se você quer o Gimbal fixo, né? A cabecinha dele aqui. Você muda, tá? Você pode travar ele. E aqui você pode que ele siga. Que ele vá seguindo o objeto que você tá filmando, tá? Vou deixar até essa opção aqui. Aqui você tem o modo Ultra Wide. O modo normal. E o modo Super Scope. Que é uma grande angular mais aberta aqui, né? Vou voltar aqui pro Ultra Wide. Aqui em configurações da câmera. Você tem JPG ou J mais D, ok? Aqui do lado, você tem esses estilos aqui de foco. Que eu não sei identificar ainda. Depois eu vou mexer nisso com mais calma. Aqui você tem a série de vídeo. NTSC ou Palm. Aqui você tem o codec de vídeo. H.264. Você muda aqui. H.E.V.C. Ok? E aqui você tem o linear ou o formato olho de peixe. Vou deixar no linear também. Que eu gosto mais da imagem assim. Aí vamos voltar aqui de novo. Passou das configurações da câmera. Aqui configurações do Gimbal. Velocidade do joystick. Que é esse botãozinho aqui. Se você quer aumentar. Que ele seja mais rápido, né? No movimento. Aqui você tem a velocidade em seguir o objeto ali. O Gimbal já está na velocidade máxima. Que é o 10. Aqui é você calibrar. O Gimbal já está calibrado também. Já fiz essa operação. E aqui você para ajustar manualmente, horizontalmente o Gimbal. A posição dele, tá? Então aqui já está calibrado. Não precisa eu fazer isso. E aqui em configurações no modo geral. Para desligar. Para desligar somente a tela. Para desligar o vídeo. E para desligar o Bip. Que ele está no mudo aqui também. Aqui para o lado. Você tem o armazenamento, né? A memória que tem livre. Se você clicar aqui. Você vai formatar. Você pode formatar. Mas não é o caso. Não vou formatar. Te volto aqui. Aqui device info. Que são as informações do Gimbal. Aqui do lado a linguagem. Que ele só tem o inglês. Ou então o chinês. Ok? Então também não vou mudar isso. E aqui para você resetar. Para você restaurar ele aos padrões de fábrica. Certo? E aqui é somente isso. Aqui quando a gente clica no 4K. Você tem a opção do 4K a 30 fps. 2.7K a 60. 2.7K a 30 fps. 1080 a 60 frames. 1080 a 30 frames. E 1080 a 30 L. Que eu não sei também o que significa. Vamos deixar aqui na resolução máxima. Aqui a qualidade da imagem. Você quer uma imagem boa. Ou uma imagem muito boa. Ok. Vamos deixar aqui muito boa. E aqui na cor dele. Cor natural. F-log. Não sei o que é também. Vamos deixar na natural. E aqui o microfone. Se você quer a captação de áudio. Forte. Baixa. Ou desligada. Aqui no mute. Vamos deixar forte aqui. Quando a gente muda aqui para foto. Também. Você clica aqui na camerazinha. Você tem aqui o HDR. Para ligar ou desligar. Vamos deixar ele ligado. Aqui a longa exposição. Você pode deixar desligado. Ou então colocar aqui no 5, 10 ou 15. Ok? Aqui nesse ratio. É o formato da imagem. 16 por 9. É o padrão que a gente usa. Se você for usar para o Instagram. Alguma coisa assim. Você tem que usar no formato 1 por 1. Vamos deixar aqui no 16 por 9. O timing aqui. Que é para você fazer aquele disparo remoto. Contagem agressiva. 3 segundos. 5, 10. É o máximo. 10 segundos. Vamos deixar desligado também. E o night shot aqui. Foto noturna. Desligado ou ligado. Ok? Aqui agora na foto panorâmica. Você tem aqui 1 por 4. 4 por 1. Ou 3 por 3. É o tamanho da foto. Vamos mudar aqui o time lapse. Que ele faz aquele vídeo acelerado. Aqui slow motion. Que ele tem a 4X. Ou então a 8X. E a qualidade. Aqui da imagem também. Super fina. Super boa a qualidade. Cor natural. Ok. Fechou. Quando a gente muda aqui também. Já volta para o vídeo novamente. Aqui de baixo para cima. Você acessa as imagens. Vídeos e fotos que você já fez aqui no aparelho. Está vendo? Ele está marcando aqui. 1, 2. Eu vou passar depois essas fotos e vídeos todos para vocês aí poderem ver na tela. Aqui na bateria ele não dá nenhum sinal para a gente. Aqui embaixo nos ajustes. A gente pode entrar aqui. Mexer no ISO. Aqui manualmente. Controle de ISO. Ou então botar aqui no Auto. Para ele fazer tudo sozinho. Ou então aqui no controle balanço de branco. A gente muda também aqui. Ou então bota no automático. Vamos acessar aqui agora o aplicativo. Que é o FIMI. Aquele QR Code que tem no manual. Vamos acessar aqui. E como ele já está conectado no Wi-Fi. Eu já botei ele na rede Wi-Fi. Ele já passa para cá. Então ele já desliga a tela do Gimbal. Para economizar aqui a bateria. E por aqui pelo smartphone. Você vai controlando. Aqui para onde você quer posicionar. Está vendo? Eu estou aqui vendo na tela do smartphone. Lógico. Se eu estiver dentro do alcance aqui. Acredito que no máximo uns 10 metros. Eu consiga conduzir. Manusear ele sem precisar encostar nele. Manter ele distante. E você tem todas as funções aqui. Tudo que eu acabei de mostrar para vocês ali no Gimbal. Você consegue fazer aqui direto pela tela do aplicativo. Está vendo? A Slow Motion, Time Lapse, Foto, Panorâmica. Aqui as configurações. A resolução. A 4K. Aqui o Gimbal. Aqui em cima ele dá a bateria. Quanta bateria tem no Gimbal. Aqui é o espaço de memória que está livre ainda no cartão de memória. Então é bem completo. Está bem prático isso aqui para você poder manusear o seu Gimbal à distância. Aqui está vendo? Aquele olho de peixe que eu falei. Ele já muda aqui também. E se eu clicar aqui ele vai virar a câmera para mim aqui agora. E vamos subir aqui. Olha lá. Já me filma aqui. Está vendo? Muito show isso aqui. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Vamos virar para lá de novo. Maravilha. Eu vou passar para vocês algumas imagens que eu fiz com o Gimbal. Para vocês poderem ver a qualidade. Para vocês poderem ter uma ideia, uma noção da qualidade de imagem dele. Bom galera. Estamos aqui então utilizando o FIMI Palm Gimbal da Xiaomi. Estou caminhando aqui. Segurando com a minha mão direita. E passeando aqui perto de onde eu moro. Que é só o que eu posso fazer. Estou limitado a fazer isso. Nesse período aí de coronga. Não posso falar o nome. Senão o vídeo não é monetizado. Mas só posso sair aqui. Para passear com a companheira aqui. Sozinho. Sozinho. Enfim. Estou filmando aqui a 4K. 30 fps. Que é a resolução máxima. Vocês podem ver que a estabilização é muito boa. Muito boa. Muito show mesmo. E agora eu vou virar para mim aqui a câmera. E ela já vai ativar. Já me localizou aqui. E já está com o tracking. Então eu vou ficar parado. E vou mexer meu braço. Ó. Mexi meu braço para um lado. Mexi meu braço para o outro. E a câmera vem me acompanhando. Entendeu? Então agora eu posso andar. Posso movimentar aqui para onde quiser. Que o tracking está ativado. Isso eu acho muito bom. Aqui ó. Virei. Ele vai. Mas não perde. Está vendo? Estabiliza. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto